Alô minha galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem tá falando com o Antônio Adriano Assis Meu sucesso também toca lá aí com meu parceiro Delphineira, tá bom? Tamo junto! E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um quarto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um quarto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim E esse amor existe até o fim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E essa é pra tocar no seu caminhão, viu? Um abraço a todos os caminhoneiros do meu Brasil Chama o leopio aí, meu filho Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo nenhuma solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouça o que eu digo Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Chama-se, Brasil nas teclas Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo nenhuma solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouça o que eu digo Eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo E diz que não vai mais fazer isso comigo Obrigado.